Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo no canal acelera export hoje eu tô aqui na região da Paulista no coração nervoso da capital de São Paulo aqui é onde tem muitas empresas importantes e eu vim para uma reunião com um dos nossos parceiros é que atua na área logística resolvi fazer esse vídeo falando para você está sobre quatro estratégias para você implantar uma boa gestão logística na sua empresa tá você quer saber disso como implantar uma boa estrutura de logística para apoiar suas operações de importação e exportação serão quatro estratégias tá certo no vídeo de hoje logo após a vinheta você vai assistir esse conteúdo e se você está chegando aqui agora primeira vez seja bem-vindo e bem-vinda eu sou professor e trader internacional Carlos Moura esse é um canal do comércio exterior e nós fazemos conteúdos para ajudar a sua empresa a você como profissional se desenvolver no comércio exterior tá bom então assista esse conteúdo se inscreva no canal não esqueça de curtir compartilhar e logo após a vinheta você vai assistir quatro estratégias para você ter uma boa gestão logística na sua empresa acompanha o vídeo até o final o Olá pessoal bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo do canal acelera export um canal que é patrocinado pela academia de negócios internacionais acelera export onde você pode fazer cursos se capacitar para atuar no comércio exterior se você ainda não conhece o nosso website ele está logo aqui abaixo acelera export ponto com visite veja todos os cursos para você se desenvolver tanto para quem quer atuar com exportação como importação como falei no início desse vídeo hoje nós o assunto é esse ó gestão da logística no comércio exterior tá eu vou falar sobre quatro pilares fundamentais para você otimizar a logística tá certo então desde já já dá teu like aí no vídeo para não deixar o final e esquecer é muito importante e no final se você tiver dúvidas entre em contato faça seus comentários nós queremos interagir com você tá certo para que a gente possa esclarecer suas dúvidas e mesmo é oferecer serviços para você tá a nossa empresa tem um departamento de suporte para aquelas empresas que querem atuar ou mesmo para você que é um profissional atua numa empresa e quer melhorar a logística e outras áreas nós podemos te ajudar tá certo então vamos direto agora para o conteúdo primeiro pessoal primeiro pilar fundamental para você melhorar a sua logística é o planejamento porque a logística uma das funções importantes dela é o planejamento a logística está contida tá certo no supply chain o supply chain engloba todas as atividades de gestão da cadeia de suprimentos de uma empresa e a logística está dentro dela e a primeira função da logística e a logística do transporte do transporte internacional está dentro disso é fazer o planejamento de que maneira primeiro você precisa planejar bem as rotas saber a tua mercadoria se você vai exportar para onde vai qual quais são as melhores rotas porque o cliente quer que a mercadoria chegue logo então primeiro ponto é isso planejamento de rotas outro detalhe transit time de acordo com as companhias marítimas que você for utilizar você terá um melhor transit time ou menor inclusive garantias de saída também então isso não é um padrão e todas as empresas trabalham igual de jeito nenhum então você também precisa pensar nisso qual é o tempo que você vai oferecer para o seu cliente terceiro ponto você precisa pensar nos modais de transporte você vai fazer um transporte aéreo você vai fazer um transporte aéreo você vai fazer um transporte rodoviário marítimo aéreo você precisa pensar nos modais qual é o modal que dá ao seu cliente mais segurança tá certo e rapidez no serviço e por último você tem que pensar em incoterms inclusive nós temos um vídeo vou deixar o link aqui embaixo sobre incoterms teve uma atualização no ano de 2020 e nós falamos sobre isso vale a pena você assistir esse vídeo logo que terminar esse incoterms 2020 porque aqui você vê as responsabilidades até que ponto você como exportador importador vai ter responsabilidade e obviamente sobre os custos prejuízos é o transporte o seguro é muito importante você conhecer os incoterms porque é isso que amarra a relação comercial entre um importador exportador então planejar tudo isso é fundamental para que você otimize o que a logística tá certo segundo ponto gestão aduaneira tá certo primeiro você precisa conhecer muito bem a legislação aduaneira cada país tem a sua então você está no brasil está importando você precisa saber muito bem nós temos aqui no brasil portal siscomex lá tem toda a legislação tá certo você precisa se aprofundar e conhecer isso daí também é fundamental esse conhecimento para otimizar a logística depois pessoal você precisa ter o que assessoria aduaneira profissional um bom despachante tá certo é fundamental para fazer o relacionamento com a aduana é muito importante daí não é qualquer profissional que tá é gabaritado e capacitado para poder te dar essa gestão escolha muito bem o profissional que vai te atender e obviamente a empresa que trabalha depois controle eficiente das operações você tem um sistema que faça isso tanto da sua assessoria aduaneira como teu sistema interno então a gestão aduaneira é fundamental e chave para otimizar a logística esse é o segundo pilar fundamental terceiro é a cobertura global global então é importante que os for orders né que presta um serviço para você tenham cobertura global tá certo e dentro dessa cobertura global quatro pontos são importantes tá um bom for order que vai te servir primeiro um agente cargas internacional com cobertura global precisa ter o que estrutura estrutura própria mas também parceiros estratégicos em cada país que eles atuam tá importante isso segundo excelência no atendimento sempre surgem dúvidas problemas greves nas aduanas né agora mesmo aqui no Brasil nós estamos passando por esse problema e uma uma empresa que tem estrutura própria e nos outros países estratégicos tem parceiros para dar o suporte você sempre vai ter informação muito importante isso daí e a excelência no atendimento é informação todo o tempo mas não só a informação de forma reativa mas o follow-up muito importante que exista um follow-up do processo porque afinal de contas você como prestador de serviços né você como fornecedor de outras empresas precisa ter informação para passar para o seu cliente e por último pessoal tecnologia da informação é muito importante que hoje você tenha todas as informações sobre o processo na nuvem para em qualquer lugar do planeta você ter acesso a essa essa informação e poder prestar esse dado essas informações para o seu cliente tá certo então a cobertura global é outra forma de otimizar a logística bom e por último tá uma forma de você também melhorar a logística é que os seus parceiros os seus prestadores de serviços na logística de transporte internacional tem o um sistema de distribuição tá porque eventualmente você na sua estratégia seja de exportação ou mesmo uma empresa que está fora e quer distribuir por exemplo aqui no brasil não tem distribuição próprias tá começando operação então precisa contar com empresas que tenham esse sistema de distribuição e como isso funciona primeiro o air housing próprio ou seja armazéns próprios inclusive certificados pelos órgãos os anuentes do país onde está atuando por exemplo aqui no brasil tem determinado tipo de armazém que precisa ter anuência da anvisa e de outros anuentes do da legislação aduaneira brasileira então é muito importante que esse armazém seja próprio outra coisa equipe profissional que conheça os trâmites sempre a equipe é chave nesse processo tá certo terceiro agilidade operacional tempo é dinheiro então executar os processos chaves num tempo realmente excelente tá não não se pode demorar para executar os processos até porque quando se fala de comércio exterior o tempo de armazenagem é muito caro nos terminais então a agilidade operacional é fundamental para reduzir esses custos e por último certificação oea eu já falei em alguns vídeos aqui sobre o programa do operador econômico autorizado tá que é muito importante isso não é um programa o oea brasileiro tem até o vou deixar link aqui se você quiser assistir os outros vídeos que nós fizemos sobre operador econômico autorizado vai lá depois você assiste para você conhecer mais mas esse programa oea ele é um programa mundial da organização mundial das aduanas e um operador logístico que vai te dar suporte você como exportador importador desde que ele seja oea vai trazer confiabilidade rapidez eficácia informações fidedignas além do tempo de desembaraço muito menor do que uma empresa que não é oea tá certo dessa forma pessoal você sem dúvida consegue otimizar a logística espero que que você tenha gostado desse vídeo se você quer entrar em contato para é desenvolver alguma operação aí na sua empresa entre em contato comigo aqui estão os dados contato arroba acelerexport.com ou através nosso WhatsApp profissional 11 2737 7660 tá certo e nos acompanhe nas redes sociais você coloca na rede social que você acompanha mais seja o instagram o linkedin facebook twitter aqui no youtube onde nós estamos você nos acompanha de forma fácil é só você colocar lá trader underline carlos moura e você me encontra pode tirar dúvidas interaja comigo faça perguntas eu quero agradecer também aos nossos parceiros a alianz consultoria voltada ao ea nós somos parceiros estratégicos tá e também a câmera de comércio exterior de campinas e região da qual eu faço parte da diretoria eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo da teu like agora compartilha e nos encontramos na próxima semana sempre com conteúdo para ajudar você a exportar e a importar mais e melhor um abraço sucesso a todos e aí Legenda Adriana Zanotto